A polícia militar foi acionada por uma pessoa que chegou até esta residência na Rua 3 do Residencial Madri. De acordo com a informação repassada pelo solicitante, ela acabou localizando um corpo humano no interior desta residência. O homem de 64 anos foi identificado como Gentil Ribeiro e morava sozinho nesta casa. A informação é de que ele também fazia tratamento de saúde e muito provavelmente ele tenha morrido há cerca de 3 ou 4 dias. Situação que só poderá ser precisada após um exame feito pela perícia técnico-científica. Aqui no local, nós conversamos com o comandante do patrulhamento urbano da Polícia Militar, Sargento Ferreira. Sargento, quais foram os trabalhos da Polícia Militar aqui no local? Nesta tarde, nós fomos acionados via 190 para deslocarmos até aqui na Rua 3, no setor Madri, onde o solicitante relatava o fato de que havia uma pessoa morta dentro desta residência. Quando nós chegamos aqui no local, realmente foi constatado um senhor de 64 anos que morava sozinho nessa residência e esse amigo dele chegou na residência e encontrou ele desfalecido, caído ao chão, próximo à sua cama. A gente isolou o local, acionou a Polícia Civil, a área de investigação, acionamos a perícia criminal para fazer a perícia no local e estamos aqui acompanhando os trabalhos até a finalização. Equipes da DHPP estiveram aqui no local e também coletaram imagens de câmeras de segurança do comércio aqui no entorno. Não foram encontradas marcas de violência. O que chamou a atenção é de que no interior da residência havia um martelo e também cartões de banco caídos ao chão. Porém, amigos e familiares não deram por falta de nenhum pertence. Até mesmo valores em dinheiro foram encontrados no interior da casa. Uma equipe do Instituto Médico Legal esteve aqui no local. Porém, a remoção do cadáver deve ser feita por uma empresa funerária, já que a perícia identificou que as causas da morte podem ser naturais. Com imagens de Marcelo Moreira, Jair Inocêncio para o programa CIL TV Notícias.